Oi, tudo bom? Eu tô aqui pra contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu acho que seria interessante compartilhar essa história com vocês. Não é nenhum formato de vídeo que eu costumo fazer muito frequentemente, na verdade. Ou talvez eu nunca tenha feito na vida. Mas eu realmente acho que é uma informação interessante pra vocês. Vou contar hoje a história de quando eu tive um problema bem grande com a Kabum. Sim, a Kabum, aquela loja que vende umas peças de computador baratinho, que todo mundo conhece e que ela patrocina alguma galera aí pelo YouTube e tudo mais. Eu acho que é importante eu dar um contraponto aqui em todas as histórias de elogios que a gente ouve. Pois então, senta que lá vem a história. A história toda começa na terça-feira dessa semana que passou agora, quando decidimos que teríamos um update no meu computador. Olha só que coisa incrível, um update na melhoria, porra, com certeza, que coisa foda. Então a primeira coisa que eu pensei é onde comprar. Eu pesquisei, e pesquisei, e pesquisei, e pesquisei. E acabei no site da Kabum, que tinha os melhores preços. Ah, e quando eu digo nós, eu digo eu e mais os padrinhos do canal, tá? E sim, como eu disse, o site da Kabum, de fato, tem os melhores preços que você encontra por aí. Talvez até tenha uma coisa ou outra que seja mais cara, ou que não... Enfim. Mas em geral acaba sendo o melhor lugar em questão de acessibilidade. Então lá na Kabum eu escolhi um processador, uma placa-mãe, um cooler e duas memórias. Essa compra dava um total de R$2.800 e alguma coisa. Cara, tá muito caro essas coisas, velho. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Acontece que as pessoas que iam me emprestar os cartões pra fazer essa compra, que eram dois padrinhos do canal, ninguém tinha limite pra essa compra inteira. Então dividimos em dois cartões de crédito. Sim, cartão de crédito, por quê? Porque eu tenho que parcelar em 450 vezes pra conseguir pagar isso. Mas tudo bem, resolvemos as coisas, ficou as duas memórias num cartão, o processador e a placa-mãe em outro cartão. Até aí, show, beleza. As compras foram feitas na Kabum e na hora de escolher o frete, eu escolhi o frete da TNT Express, que é o frete um pouco mais caro lá e que tinha um prazo menor pra entrega. Então pra elas chegarem o quanto antes aqui, foi pago um pouquinho a mais no frete e é nóis, tá ligado? E é aí que o problema começou. Uma das compras que era menor, né, das duas memórias com o cooler, que era menor, mas era um pouquinho só, tá ligado? Porque ô bagulho, cara, que tá essas memórias RAM hoje em dia. Pera que eu tô me adiantando. No primeiro dia, passou-se na terça-feira, né, dia 16 de outubro de 2018, já pra registrar a data aqui, passou-se o dia com as compras dizendo que estavam no estado processando e que o pagamento tinha sido pré-aprovado pela operadora. Acontece que para os cartões e para os donos dos cartões de crédito, a compra tinha sido aprovada e o valor já tinha sido debitado dos cartões. Mas tudo bem, a primeira compra eu fiquei esperando. A gente comprou lá por uma e meia da tarde, assim, eu fiquei o resto do dia, deixei esperando pra ver, provavelmente, em qualquer momento daquele dia a compra ia ser aprovada. Pode levar algum tempinho, né? Então o que eu fiz? Fui dormir e acordei no outro dia, fui verificar. A primeira coisa que eu fiz foi verificar o status daquelas compras, que ainda estavam, né, do mesmo jeito. E sim, elas realmente ainda estavam do mesmo jeito, pré-aprovado e blá, 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 blá. Então o que eu fiz foi entrar em contato com o suporte deles pelo chat que eles fornecem no site. E meu irmão, agora a merda começou a feder. Foi um cara que me atendeu, eu não lembro agora o nome dele. E quando eu perguntei pra ele sobre por que aquilo ainda estava congelado em pré-aprovado e não estava sendo aprovado, ele me informou que havia uma etapa de verificação de autenticidade da compra. Basicamente isso, eu inventei o termo agora. O que ele disse pra mim foi que eu ia ligar pro titular do cartão pra perguntar se aquela compra tinha sido realmente autorizada por ele. Que eles iam pedir alguns dados pessoais, como documentos, etc, pra confirmar essa compra e autorizar de vez. Só que vocês lembram, né, eu acabei de dizer, a compra já estava aprovada e debitada dos cartões assim que eu tinha feito. Ok, beleza. Aí quando eu perguntei sobre essa questão de que já estava debitado, que já estava aprovado de acordo com a operadora, disse que era a Capum que ia ligar para os titulares do cartão. E pra completar, ele ainda me disse que não tinha nada que ele podia fazer a respeito, que só restava esperar porque podia levar de dois a três dias úteis até pra confirmar aquela compra. E aí eu me pergunto, eu nunca vi isso acontecendo, eu já estou há um tempo comprando coisas usando o cartão de crédito emprestado de alguma pessoa ou outra. As compras sempre são instantaneamente aprovadas. Mas da Capum aparentemente não, né? Então deixei pra lá, esperei e abri aquele sitezinho que a gente conhece chamado Reclame Aqui. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque eu acredito que aquele site seja uma ótima forma de você conhecer uma empresa devido à opinião dos clientes, né? Você sabe muito bem sobre as experiências negativas que você pode enfrentar sobre uma empresa, um serviço, qualquer coisa, entrando por aquele site. E eu aconselho muito que vocês sempre que forem comprar em alguma coisa nova, etc., pesquisem por lá. Que se tiver muita reclamação, pode ter certeza que é uma furada. E você também pode analisar como a empresa lida com aquele problema, porque ali tem que ser tudo de maneira pública, né? E o outro motivo foi justamente porque eu o levei como um desrespeito àquilo que o atendente tinha feito. De dizer uma coisa e logo depois desmentir, ofendendo completamente a minha intelectualidade, a minha inteligência. Porque ele me tirou pra burro mesmo, foi isso que ele fez. Então ok, abri uma reclamação lá no site e fiquei esperando resposta. Ao longo daquele dia, a primeira compra, que tinha sido aquela das memórias com o cooler, tive um andamento em seu status junto com a outra. Só que essa primeira menor, ela foi progredindo de andamento, enquanto a outra ficou no status processando, pagamento pré-aprovado, análise final sendo realizada. Era uma coisa assim. E ao longo do dia, essa segunda compra, né, da placa-mãe e do processador, não mexeu mais de status. Ficou na mesma coisa, enquanto a outra foi andando até emitir nota fiscal, até dizer que estava aguardando o correio ou a transportadora vir buscar o produto. Pra mim, que eles mesmo que deviam levar na distribuidora, mas tudo bem, isso não é problema meu. Acontece que se torna um pouco problema meu quando o negócio demora mais de um dia nesse status, porque ninguém faz nada a respeito. Um detalhe importante é que em momento algum, essa compra, o titular desse cartão, foi contatado pela Kabum ou pela operadora dele. A compra foi aprovada sem nenhum tipo de contato ou confirmação, como eu havia sido instruído. Então beleza, vamos pro próximo dia. Vocês viram que maneiro? Eu posso mudar a cor de acordo com o meu dia. Ah gente, eu esqueci de contar uma parada pra vocês, que assim, sobre o valor aprovado nos cartões, eu fui informado de que aquele valor tinha sido reservado e não descontado ainda. Ele tinha sido reservado e por isso estava pré-aprovado. E aí, quando eles conseguissem aprovar de vez, eles iam retirar aquele valor pra pagar as compras, por isso não tinha sido aprovado. Tudo isso faz muito sentido, se não fosse o fato da operadora de cartão dizer que estava aprovado. Acordei na quarta-feira de manhã e o pedido das memórias junto com o cooler havia sido enviado para a transportadora. Finalmente, caiu, uma das coisas saiu daquele site. Daí você me pergunta e o outro pedido. O outro pedido foi cancelado, mano. Sim, foi cancelado o segundo pedido da placa-mãe com o processador. E aí eu entrei novamente em contato com o suporte do chat da Kabum. Lá eu fui bem mais bem atendido por uma moça que me atendeu lá. Inclusive, deve ser por isso que costumam contratar mulher pra atender as pessoas, né? Elas acabam atendendo melhor, sim, nem sempre. Mas a maioria. Essa moça havia me explicado que o pedido tinha sido cancelado devido a alguma divergência e não autorização da operadora com o cartão de crédito e blá, 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 blá. Disse, 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 não disse nada e eu acabei na mesma, tá ligado? Então, indo no site do reclame aqui, eu vi que eles tinham respondido a minha reclamação. Eu vou deixar o link dessa reclamação aí pra vocês verem como que foi as respostas. Mas, basicamente, eles também fizeram a mesma coisa. Eles usaram palavras bonitas pra dizer, ah, não deu certo não, bicho. É uma pena, né? Só que tudo bem. Aí, o que você pensa? A primeira coisa que você pensa quando isso acontece é, porra, foi cancelado, que bosta, né? Vou fazer o quê? Vou comprar de novo ou vou achar outro lugar pra comprar? Acontece que a segunda parte da resposta na reclamação do reclame aqui continha uma frasezinha que me incomodou um pouco. Dizia assim, ó, já o pedido blá, 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 não foi possível dar continuidade, uma vez que a operadora não autorizou a captura do valor. Devido ter ocorrido uma falha na transmissão do pagamento. Acarretando no cancelamento do pedido e reserva do limite. Lembra que eu falei do negócio da reserva? Essa reserva será liberada pela operadora do cartão após o fechamento da fatura. Então, pera aí, deixa eu entender. Eles não descontaram o dinheiro do cartão, ó. Aquele valor tinha sido apenas reservado. Pra caso desse certo, ele ia ser descontado, certo? É isso, né? Então, como demônios, esse valor só vai voltar pro cartão quando a fatura fechar e abrir de volta? Será que não é porque esse valor foi descontado e tá sendo estornado agora? Não tô acusando, só parece muito pra mim que isso é mentira. Vocês conseguem imaginar o quão puta eu fiquei com essa história toda, né? Porque, além de tudo, depois a metade da compra tava feita e a outra metade, que era super importante também, havia sido cancelada e o cartão que eu podia usar não tava mais utilizável. Porque o limite foi utilizado numa compra cancelada pela Kabum. No fim das contas, gente, a gente deu um jeito, conseguiu um outro cartão e eu comprei as duas coisas que faltavam no Mercado Livre. E eu já vou falar de Mercado Livre pra vocês. E sobre a outra compra que tinha sido aprovada, bom, essa é uma outra história que também vai encarretar no Mercado Livre, que eu acabei de falar. Bom, a compra foi aprovada, certo? Ela foi encaminhada para a distribuição e ali eu consegui também um link pra rastrear a minha compra usando o código da nota fiscal, que foi o que eles usaram pra fazer o rastreamento. Não é um código de rastreamento como o do correio. Lembrando que eu pedi na TNT Express, que era mais rápido. Então, beleza, comprei o negócio na terça-feira, na quarta-feira ele foi pra distribuidora e ao tentar acessar o código de rastreamento, dizia que não existia produto cadastrado naquele código. Código de rastreamento lembrando que esse é o número da nota fiscal. E foi assim a quarta-feira inteira, eu fui tentando várias vezes durante o dia e não consegui. Então chega a quinta-feira e eu tento novamente e eu não consigo também. Na quinta-feira inteira não tive problema. Caceta, eu contei tudo errado pra vocês. Lembra que eu falei que na quarta-feira o pedido tinha sido cancelado? Não! Isso foi na quinta-feira, não foi na quarta-feira não. A quarta-feira ainda foi mais um dia estendido daquele status de pré-aprovado e analisando, analisando. Foi o dia inteiro assim e foi na quinta-feira que o pedido foi cancelado logo de manhã. Então eu fiquei dois dias esperando o pedido cancelado. Aí beleza, hoje que eu tô gravando esse vídeo é sexta-feira. O que acontece? Eu acordei e os dois produtos que eu tinha comprado na quinta-feira, seis horas da tarde, no Mercado Livre, estão a caminho de Curitiba já. Quando eu acordei, os dois vendedores já tinham me passado o código de rastreamento dos dois produtos. E aí o código da Kabum? Não funcionou. Um tempo passou e lá pela hora do almoço eu tentei de volta e aí apareceu finalmente como emitido às dez e pouco da manhã de hoje. Ou seja, o frete que eu paguei mais caro pra receber mais rápido foi um que demorou três dias pra ser postado. E o prazo de entrega pra ele é no dia 25 de outubro. Olha a diferença. Eu comprei no dia 16, paguei o frete mais rápido e eu vou receber no dia 25 de outubro. Sabe as peças do Mercado Livre que eu comprei no dia 18? Segunda-feira, no dia 22, vai estar aqui. Ou seja, as coisas que eu comprei dois dias depois vão chegar três dias antes aqui em casa. Aí detalhe, um dos fretes foi de graça no Mercado Livre, tá? E o outro foi dezoito reais. E pra desencargo de consciência na Kabum eu paguei sessenta e um reais no frete. E agora, gente, essa é a minha situação atual. A próxima parte desse vídeo vai ser só semana que vem. Quando o produto chegar aqui, aí eu vou terminar esse vídeo e conversar com vocês, tá bom? Então vamos pular pra semana que vem. Hoje já é terça-feira e eu tenho novidades pra vocês. Assim que eu prender o meu cabelo. Ah, gente. Ah, Kabum. Eu não sei nem por onde começar, gente. Eu tô extremamente puro da cara com a Kabum. Mas aí você me pergunta, Everton, o que aconteceu? Como assim? Você tá puro que você tava tão calminha, só explicando as coisas aí. Vocês lembram que eu disse que uma das compras tinha sido cancelada, a outra tinha sido encaminhada na sexta-feira, com o prazo de chegar nessa quinta-feira. Lembrando, hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2018. A data prevista pra entrega é dia 25 do 10 de 2018. Então, certo, faltam dois dias. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Durante esse final de semana, a compra veio pra Curitiba e ontem entrou num status que eu achei um pouco esquisito. No rastreamento ele constava como mercadoria à disposição em... Daí tava um espaço. O nome da filial, CWB-Curitiba. Então, beleza. Já tava aqui. Mas como assim à disposição? Isso me fez entender, mais ou menos, que eu tinha que ir lá buscar a parada. Eu fiquei pensando, será que eu vou ter que ir buscar? Eles não vão trazer aqui porque tá à disposição pra ir buscar. Só que já era tarde demais pra eu entrar em contato com o suporte deles e perguntar sobre o que que era isso. Hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar no chat pra ter contato com eles. Entrei em contato com... Fui atendido por um rapaz lá que me atendeu muito bem, inclusive. E quando eu perguntei sobre isso pra ele, ele foi consultar a minha encomenda. E o que constava na minha encomenda era que ela tinha sido cancelada e estava sendo retornada para o remetente. Então eu falei, peraí, como assim? Mandei print pra ele da tela da Kabum, da compra confirmada. E mandei print pra ele da tela do rastreamento, aqueles status que tava. Então ele me respondeu dizendo, ah, provavelmente seja uma falha do sistema. Provavelmente aquela filial colocou errado. Foi uma parada assim que ele respondeu. Então eu pensei, beleza, então, né, se foi uma falha, vamos esperar. E por que foi isso que ele disse? Você... é só você esperar. Qualquer coisa depois a gente tenta resolver. Foi tipo isso. Basicamente o que eles me disseram foi, joga a merda pra cima, se ela bater no ventilador a gente tenta limpar depois. Foi basicamente isso? Mas beleza, deixei pra lá. Ah, só de lembrar eu já fico porra, cara. Já faz algumas horas que isso aconteceu, então eu já não tô mais tão porra. Mas ainda, cara, é muito frustrante, velho. Então beleza, isso passou, eu fiquei esperando pra ver se atualizava. Daqui a pouco me chega um e-mail dizendo, mercadoria devolvida ao remetente. Como? A primeira coisa que eu fiz foi abrir os dois sites da TNT Express e da Kabum. Entrei em contato com o chat de ambas. A TNT Express me colocou numa espera de oito minutos, enquanto o da Kabum foi instantâneo. Cliquei lá, tava falando com uma atendente. Essa atendente me informou que o departamento de logística da Kabum havia solicitado a devolução da encomenda pra eles, pra eles fazerem uma verificação interna. Eu interpreto isso como mandamos o produto errado e a gente tá trazendo de volta pra mandar direito. Acontece que os filhos... Eu não vou xingar, eu vou tentar manter. Acontece que a Kabum demorou sete fucking dias pra se ligar que eles precisavam daquilo de volta. É sério isso? Vamos lembrar uma coisa, eu comprei na terça-feira passada. Eu paguei o frete mais caro e mais rápido pra receber o mais rápido possível. O prazo era de três dias. E eles demoraram esses três dias só pra levar pra transportadora. E agora, depois que o produto já tá na minha cidade, eles fazem isso de pedir pra... Então o que uma pessoa sensata faz numa situação dessa? Eu solicitei que cancelassem a minha compra imediatamente. Eu vou deixar na descrição, vou tentar deixar o máximo de links possíveis de referências a essas coisas que eu tô falando pra vocês poderem ver com os próprios olhos como que foi toda essa conversa, porque eu salvei tudo. Então eu solicitei que cancelassem, porque assim, eles solicitam, eu libero o cartão e compro em outro lugar. Mas sabe qual que foi a resposta que eu tive? Me disseram que eles não podiam cancelar porque estava em trânsito. Tinha que esperar chegar até lá pra daí cancelar. Agora olha só, Cabo, me diz uma coisa. Que culpa tenho eu se vocês são incompetentes? Se vocês não conseguiram mandar o produto nem a tempo e nem o produto correto? E ainda estão pedindo de volta e evitando com que eu possa comprar em outro lugar negando o cancelamento da minha compra? Existe um pequeno artigo da Lei do Consumidor que me defende nessa questão. Dizendo que eu tenho sete dias pra cancelar qualquer serviço ou produto que eu tenha contratado. Principalmente no caso de eu não ter recebido esse produto ainda. Olha só a presepada que os caras estão fazendo, mano. Sabe qual que é o problema? Porque eles fazem e não acontece nada. Porque eles ficam fazendo com o Zé que compra aí e ainda acha que está certo esperar, tá ligado? Acha que está certo os caras fazerem uma merda dessa na cabeça do cliente deles. Ah, e lembra as coisas que eu comprei na quinta-feira à noite no Mercado Livre? Já estão aqui comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho pra tentar cancelar essa compra porque assim, lembra dos sete dias que eu falei? Era hoje. E agora o relógio está tocando mais ainda porque eu vou procurar o juizado de pequenas causas e vou entrar com um processo em cima da Kabum pra eles me indenizarem. Eu não vou deixar quieto isso, cara. Porque eu acho um absurdo, um desrespeito enorme isso que eles fizeram. E não é só comigo. Porque olha só, eu não recebi o meu produto que eu comprei. Quem me emprestou o cartão também não pode mais usar o cartão. Está com o cartão preso na Kabum. Duas pessoas. Então são mais eu e mais duas pessoas. Que foi o Kate Lamartine. Ambos estão agora com os cartões presos na Kabum. E tirando isso, ainda tem as pessoas que venderam essas peças no Mercado Livre pra mim que foram super atenciosas e ágeis no envio das coisas. Porque eu não posso testar essas peças graças a Kabum não me enviar as outras. E se eu não posso testar as peças, como que eu vou liberar o pagamento deles? Eles também estão sendo lesados pela Kabum. Outra coisa que é muito legal da gente lembrar é que eu trabalho com o computador. Então eu ia utilizar essas peças para o meu trabalho. A Kabum, com toda essa novela, está prejudicando o meu trabalho. Me prejudicando profissionalmente. E não só isso. Eu também tenho depressão e ansiedade. E com todo esse rolo, com todo o problema de eu estar causando problema para as pessoas que me venderam, para as pessoas que me forneceram os cartões, a ansiedade vai atacar f***. Então a minha saúde também está sendo prejudicada pela porcaria da Kabum. Então gente, temos cinco pessoas profissionalmente e financeiramente sendo lesadas diretamente pela Kabum. Acho que é motivo suficiente. E agora nesse momento eu estou aqui querendo só comprar de outro lugar. E a Kabum se negou a cancelar minha compra. E eu ia só encerrar esse vídeo quando esse problema tivesse sido solucionado. Mas eu não sei quando ele vai ser solucionado. Então eu vou postar esse vídeo para informar vocês desse tipo de coisa. Para alertar vocês que esse tipo de coisa pode acontecer. E que esse site que muita gente elogia, eu pelo menos não tenho motivo algum para elogiar. Então se vocês puderem, compartilhem esse vídeo nossa, por todo o canto da internet que vocês puderem para espalhar mesmo essa falcatrua que os caras fizeram. Tá ligado? Porque eu realmente não quero deixar isso quieto. E eu espero que vocês também não queiram. Porque isso é um desrespeito não só comigo, mas por qualquer consumidor. tá ligado? Porque eu tô ligado que eu não sou o primeiro. Eu postei nas redes sociais sobre isso e muita gente veio compartilhar de problemas com a porcaria da Kabum. Aliás, dois dos padrinhos do canal essa semana também, o Otávio e também o Kate, mesmo que tá com o cartão preso por minha causa lá na Kabum, eles também se ferraram por causa da Kabum. Porque o Otávio ficou quase duas semanas esperando um celular que ele pediu lá. e o Kate comprou um gabinete na Kabum e teve a compra cancelada idêntico à minha primeira compra lá com o cartão do Lamartine. Inclusive, tem um amigo meu que tem um canal no YouTube, o Nero, ele comprou o ano passado, sei lá, retrasado, comprou um i7 de sétima geração lá que chegou estragado na casa dele. Ele tentou entrar em contato com a Kabum para trocar esse processador e eles se negaram a trocar também. Sabe quem que trocou para ele? A própria Intel. se preocupou mais com o cliente da Kabum do que ela mesma. Então, enfim, gente, é isso. Se tiver mais algum andamento quando essas coisas se resolverem, eu volto e faço um outro vídeo só para atualizar vocês, tá bom? E é isso aí. Torçam por mim, gente. Não tem muito mais o que fazer. Vou esperar isso se resolver. Ah! Esqueci mais um detalhe. Lembra que eu falei que o cartão do Kate está preso com eles? Se eles demorarem mais do que sexta-feira para cancelar essa compra, a fatura vence e a primeira parcela é cobrada. Aí o bicho vai pegar bem mais.